Canal Pato Santos de volta, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então, pessoal, eu estou mostrando essa parede aí da minha cozinha. Como vocês sabem, a minha cozinha é pintada, é um azulejo pintado. E eu vou fazer uma mudança aí nessa parede. Eu vou colar um adesivo, que vocês vão perceber que vai trazer muita diferença pra minha cozinha. Vamos lá! Então, pessoal, esse papel, ele é fácil de aplicar, mas a gente tem que começar de cima. Então, você solta a parte de cima e vai puxando a parte de baixo. A gente tem que tomar maçãs de cuidado pra não entrar ar, tá? Então, aí eu fui tirando e fui puxando a parte pra baixo. A outra parte eu não mostrei pra vocês, porque tava muito difícil de filmar. Então, eu comecei a mostrar a partir daí. Então, é bem fácil, tá vendo? Aí eu já colei a parte de cima, vou colar a próxima. Continuando aí a aplicação, pessoal, é só soltar a parte de cima e ir puxando a parte de baixo, passando a mão. Também vem uma espátula, mas eu não quis usar espátula aí. Se você quiser também passar um pano molhado assim por cima, também dá certo pra aplicar. Esse papel é bem forte. Na hora da limpeza, basta um pano molhado que já fica limpinho. Fazendo a parte de baixo aí, pessoal. Caso, quando você fizesse dessas bolhas, você pode vir com o estilete, furar a bolha e passar de novo. Então, conforme você vai passando a mão, quanto mais você vai passando a mão, menos bolha vai dando, tá? Se tiver bolha, você passa o estilete. Aí, pessoal, eu tô fazendo, é... chegando na parte de baixo. E foram usados aí dez folhas de quarenta e oito centímetros de largura por um metro de comprimento, tá? Que eu gastei. Gastei as dez folhas e sobrou apenas um pedaço. Então, é o valor que ficou, ficou em duzentos e dez reais com o frete pra fazer essa parede aí, tá? Eu acho o resultado fica muito bacana. Eu acho que vale a pena o investimento pela durabilidade do produto. Pessoal, eu vou filmar aqui pra vocês, porque eu já estou quase acabando de fazer. Então, aqui, ó, é o papel, né? O papel adesivo. E aqui, ele veio nessa caixa aqui. Eu comprei dez papéis, tá? Eu vou olhar as medidas dele e coloco aí pra vocês. Aí, só sobrou esse. Sobrou, assim, pra aquela parede, né? Que eu fiz. Aí, restou este aqui pra fazer os retocos finais. Então, eu só mostrando pra vocês como que ele vem. Ele vem assim, embalado. É redondinho, né? E aí, a gente vai tirando o adesivo aqui. Só pra mostrar pra vocês como que ele vem. Aí, eu comprei nessa loja papel decor. Aqui, ó. É papel decor. E eu vou colocar o preço aqui pra vocês direitinho, tá? Então, aqui, pessoal, a sujeira que faz. Vejam que sujeira que faz para transformar uma parede. Então, pessoal, eu tô filmando aqui como que ficou. Tô filmando aqui agora no final da parte, porque eu não tava dando pra ver. Então, olha, ficou bem bacana o resultado. Eu gostei. Se você também gostou, dá um like. Se inscreve aqui no meu canal. Aperte o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!